Se vocês receberem a informação, só dizem que é ok, continue, tudo bem. Então, nós estamos hoje com a Renata Muniz Prado, minha colega de interesses dentro da área da superdotação, minha colega nos congressos, colega como professora, e hoje é minha colega na Delegacia do Brasil, do Conselho Mundial para Superdotados. Então, nós temos hoje ela como delegada e a Jane Chagas também, nós somos as três, e nós temos uma suplente que é a Cristiana Aspesi, que fiquei bem feliz que ela também está no nosso grupo, como a gente pode contar com mais uma pessoa do Brasil dentro dessa nossa área. Então, a Renata é psicóloga, ela tem mestrado na UNB, desenvolvimento humano e educação, e o doutorado também em desenvolvimento humano, mas mudou o nome, escolar e educação, e a nossa companheira de congresso, que eu estou morrendo de saudade de a gente poder viajar e se encontrar, a última vez foi em Odense, na Dinamarca, que ela estava com a família e tudo, com as crianças, fazendo congresso com a gente. Então, Renata, seja muito bem-vindo, em Odense, que se sente muito satisfeito que você possa estar conosco, falando com um tema que é extremamente importante para nós, para estarmos sabendo desse universo feminino, que é o ponto de pesquisa da Renata, ela vai contar melhor para nós. Eu sei que parece que as pessoas agora estão um pouco cansadas de live, de curso, de tudo, mas a gente grava, deixa no YouTube, eu sei que há muito compartilhamento e há muito interesse das pessoas saberem, então nós vamos fazer um bom trabalho, para que a gente deixe um registro no nosso acervo do Inordável de uma boa palestra, para que todo mundo possa acessar depois também, que não puder entrar, tá bom? Agora é com você, a gente fica bem contente. Muito obrigada pelo convite, Maria Lúcia, sempre admirei muito o seu trabalho, é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho das minhas pesquisas, dos meus estudos. Eu pensei, vou apresentar os slides, vou falar um pouquinho sobre o tema, mas vocês fiquem à vontade, caso tenha alguma dúvida, interromper, ok? Então vou começar a compartilhar. Vocês vão me avisar. Ih, é que a gente testou antes e já começou pelo último, não foi? Deixa eu stop aqui, para voltar para o primeiro. É que a gente estava testando para ver se estavam todos eles prontos. Você, vocês estão vendo ou não? Estou. Não, não estou vendo ainda. Ah, eu parei, né? Então deixa eu compartilhar aqui novamente. Agora vocês estão vendo? Bom, certinho. Sim, sim. E estou me ouvindo direitinho também? Se tiver algum ruído, alguma coisa, vocês me avisam. Então, como a Maria Lúcia falou, meu nome é Renata, eu sou professora do Departamento de Psicologia Escolar e do Desenvolvimento na Universidade de Brasília. Esse departamento é dentro do Instituto de Psicologia. Eu também sou psicóloga e já há algum tempinho venho me interessando por essa temática. Vou brevemente falar um pouquinho sobre a minha trajetória. Em 2004, eu estava terminando o curso de Psicologia e realizei um estágio na sala de recursos na Secretaria de Educação aqui em Brasília. A gente tem um programa de atendimento aos superdotados na rede pública. E o meu estágio foi lá, supervisionado pela professora Denise Flight. Foi quando eu achei curioso que eu acompanhava duas salas e as psicólogas e só tinha uma menina no grupo que eu acompanhava. Então, eu comecei a ficar intrigada com, como assim, cadê essas meninas, né? Com altas habilidades, superdotação. E aí, eu me formei e continuei interessada na temática e realizei o mestrado com essa ênfase. O objetivo do meu mestrado foi investigar as características individuais e familiares de mulheres talentosas. Então, eu resolvi, com Denise, fazer um pouco o caminho contrário, né? Ao invés de entender o porquê não tinham meninas nas salas de recursos, a gente resolveu ir lá naquelas mulheres que já se destacavam e conhecer toda a trajetória delas, né? O que facilitou ou não elas chegarem aonde chegaram. E aí, em 2018, quando eu concluí o doutorado, eu continuei estudando a temática e aí resolvi fazer, não só compreender mulheres em outras áreas, porque no mestrado o foco eram mulheres na área acadêmica, a gente também implementou um programa de desenvolvimento de talentos para mulheres, né? Então, a ideia era investigar como, qual seria o efeito daquele programa durante a trajetória de desenvolvimento de jovens mulheres, né? E hoje, na UNB, eu estou realizando uma pesquisa agora com adolescentes. Então, a ideia é identificar, de fato, as características dessas adolescentes superdotadas, identificadas como superdotadas e que são acompanhadas pelas salas de recursos e as barreiras que elas encontram. Porque muitos dos textos, se vocês derem a olhada no material publicado, eles trazem problematizações, discussões sobre a baixa representação feminina, mas não tem estudos que, de fato, investigam as características dessas meninas e, assim, qual a percepção delas mesmo, né? Como é que elas percebem essas barreiras? E a gente também tem que pensar que as meninas de hoje, né? De 2021, não são as mesmas, né? Então, já tem um outro contexto, estão vivenciando uma outra realidade que lá em 2010, então, muita coisa mudou, né? Eu vou falar um pouquinho, queria, antes de começar a falar sobre os estudos, sobre essas reflexões, eu gostaria de trazer brevemente um panorama, né? Do nosso contexto de mulheres no Brasil, que é algo que vocês já sabem, mas acho que é sempre importante estar destacando, né? E justificar por que ainda é importante estar falando e estudando esse tema. Então, a gente sabe que nós somos a maioria da população brasileira, as mulheres têm maior expectativa de vida, o que indica uma feminização da velhice, né? Então, esse é um dado importante. Há uma diminuição da taxa de fecundidade, que é a maternidade tardia, o que leva, teoricamente, a ter uma maior participação feminina no mercado de trabalho, né? Encargos de maior desafio, né? Responsabilidade, enfim, liderança, que é o que não vem acontecendo, né? As mulheres, elas são mais escolarizadas, no entanto, elas recebem os menores salários, então, as mulheres, elas têm mais anos de estudos que os homens, e mesmo assim, isso ainda não impacta na maior participação feminina no mercado de trabalho. elas continuam a maioria no mercado informal. E no contexto acadêmico, né? Que muitas, a maioria dos estudos de superdotação, de altas habilidades no Brasil, elas acontecem num contexto mais da educação, contexto acadêmico. Então, o que a gente sabe é que as mulheres, a presença feminina, ela decresce à medida que o grupo é mais qualificado. Então, apesar das mulheres, né, chegarem, né, são maioria lá com bolsas de mestrado, doutorado, quando você entra na carreira acadêmica, por exemplo, essa pirâmide, né, aquele efeito pirâmide. Então, essa presença feminina, ela fica bem menor quando você vai para o topo da carreira, né? Então, o que a gente percebe é que esses dados são do INEP, né, de 2019. Então, apesar desses desafios, né, desses avanços que a gente tem percebido, alguns avanços, os desafios, eles ainda persistem. Então, a gente precisa continuar falando sobre isso, né? E aí, o que que os estudos vêm trazendo como justificativa, né? Por que que a gente ainda precisa pesquisar? Por que que a gente ainda precisa falar sobre esse tema? Primeiro, é algo que a gente precisa estar refletindo é que muitas teorias, inclusive teorias em áreas predominantemente femininas, né? Então, por exemplo, a área da educação, que é onde se concentra a maior, a grande maioria dos estudos de superdotação, na área de superdotação, né? Poucos teóricos, você percebe que a grande maioria são teóricos do sexo, masculino, né? Então, as concepções desenvolvidas também na área de superdotação são concepções desenvolvidas, né, implementadas nos programas de atendimento, são concepções desenvolvidas por homens, né? Então, certamente, a forma com que eu entendo o fenômeno vai interferir na forma com que eu identifico, atendo, né? Promovo o desenvolvimento de pessoas com características de superdotação. Então, as meninas, elas são menos identificadas e elas são subrepresentadas em programas de atendimento às altas habilidades. A gente tem uma média de 20% a 30% de presença feminina no Brasil, né? Nos programas de atendimento ao superdotado. Os adolescentes, eles, principalmente as adolescentes, né? Elas estão em situação de risco. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? Principalmente por conta da pressão social, de que as adolescentes entrem, né? Numa cultura de foco em encontrar um namoro, né? Um namorado e cuidar do corpo para que seja atraente, para encontrar o parceiro. E isso acaba sendo um risco para essas meninas quando elas se desvinculam, nada contra cuidar de si, né? Enfim, ter um namorado, nada relacionado a isso. Mas quando nessa fase da adolescência, que seria uma fase de aperfeiçoar aquela área de interesse, né? De se aprofundar numa área de interesse que elas muitas vezes encontram no início da adolescência, o risco de elas entrarem, né? Sofrerem toda essa pressão social de serem contaminadas por essa indústria da beleza e cultura do romance é se desvincularem dos seus talentos e esquecerem um pouco dos seus sonhos, dos seus potenciais, né? Das suas habilidades. E as mulheres adultas vivem diversos dilemas, não todas nós aqui vivemos esses dilemas, eu nem vou entrar tanto na questão dos dilemas das mulheres adultas, né? Principalmente adultas que estão se desenvolvendo, mulheres no topo da carreira, mulheres eminentes, mulheres altamente criativas, né? Então, para ocupar alguns postos de prestígio, reconhecimento social, muitas vezes elas precisam abrir mão de outras dimensões da vida que são importantes, enfim, e a gente precisa entender como lidar com isso e como atender a essa demanda. Então, não é só uma questão de expressar o talento, de ter a oportunidade de desenvolver suas potencialidades, mas a gente vem defendendo que é uma questão de direitos humanos, né? A mulher também, como homem, né? Oi, oi, oi? Oi? Precisa ter a possibilidade de expressar e desenvolver seus talentos, mas também isso afeta o seu processo de autorealização, né? Então, ela também precisa ter essa oportunidade, não só os homens, e a gente vai falar um pouquinho sobre essas questões ao longo da trajetória do desenvolvimento. Eu queria começar trazendo um pouco das teorias que a gente já está acostumado, já conhece muito na área da superdotação. Então, eu imagino que quem aqui já pesquisou, já buscou textos, conhece alguns desses autores, né? Renzulli é o autor do modelo dos Três Anéis, né? Da teoria dos Três Anéis, e que é a teoria, a concepção de superdotação que embasa aqui muito dos atendimentos, né? Das salas de recursos no Brasil. Então, muitos conhecem as teorias desenvolvidas por Renzulli. Tem o Sternberg também, que é uma referência na área de inteligência, e ele também tem desenvolvido concepções para compreensão, inclusive é editor de um livro que é referência nessa área de concepções de superdotação, né? Então, ele traz concepções de diversos autores, discute sobre isso. Então, o Sternberg é uma grande referência no Brasil. E o Garner, né, que desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas, também trouxe grandes contribuições para a área. E o que a gente percebe é que existem teorias que foram desenvolvidas por mulheres, mas elas não têm o mesmo impacto. E isso certamente afeta a nossa compreensão do que é superdotação, do que é sucesso, do que é talento, do que é eminência, do que é criatividade, do que é inteligência. Porque existe aí um viés, né, valores, muitas vezes valores androcêntricos, e que acabam não abarcando aspectos que são considerados importantes e necessários por um viés feminino. Então, por exemplo, por muito tempo, a psicologia, né, também, da mesma forma, né, os grandes teóricos são homens e a gente precisa falar sobre isso, né. Então, havia, né, essa autora, ela traz um pouco dessa problemática, né, que havia uma disparidade entre a experiência que as mulheres viviam e a representação de desenvolvimento humano representada nos textos da psicologia. Então, por exemplo, a mulher não se encontrava naquelas concepções de adultez. Então, para ser adulta, eu precisaria ter uma autonomia financeira, por exemplo, mas as mulheres, na época, não tinham autonomia financeira que os homens, e as oportunidades que os homens tinham. Então, os critérios indicadores, né, por exemplo, de alguns fenômenos na psicologia, eles tinham essa percepção, né, esse viés, né, masculino, e não tinha essa contextualização e problematização da realidade que as mulheres viviam e as mulheres acabavam não se identificando, né, com aquelas concepções apresentadas até então. E aí eu trago alguns estudos, né, que ajudam a afirmar, né, que muitas vezes não é, não existe, que essas diferenças, elas são muito mais culturais, externas, ambientais, né, do que naturais, né, então, muitas vezes, o, a gente está acostumado a isso, e eu sou uma das pessoas que busco combater, né, esse discurso de que isso é de homem e isso é de mulher, né, então, na verdade, nós, né, temos, óbvio, características biológicas de mulheres, características, né, biológicas do sexo masculino, mas as variáveis ambientais e culturais, elas afetam muito mais, né, então, por exemplo, aqui é um estudo que foi realizado com pessoas que receberam prêmio Nobel nesse período de 1901 a 2006, e nesse estudo só tinham, participaram 11 mulheres e 37 homens, e o que eles perceberam, né, no meio de diversos resultados, eu trouxe só alguns aqui para ilustrar, é que as variáveis relacionadas a aspectos biológicos, né, pessoais, não eram tão diferentes entre homens e mulheres, então, não havia essa diferença, então, na ordem de nascimento, no nível educacional, no número de prêmios recebidos, mas quando essas variáveis eram analisadas por aspectos mais externos, como estado civil, número de filhos, presença de mentores, eles divergiam muito, então, os homens, né, tinham mais mentores, os homens, geralmente, eram casados, os homens tinham filhos, né, então, essas diferenças mostraram que os aspectos ambientais, eles acabam tendo muito impacto nessa construção, né, do desenvolvimento da potência, do talento, da identidade, né, com aquela área, enfim. Esse foi um estudo que foi realizado em Brasília, e ele tratou sobre o processo de identificação das meninas nos programas, e, mais uma vez, foi percebido, né, que os fatores que justificavam essa subrepresentação feminina também estavam mais relacionados a aspectos de estereótipos, né, de como as professoras, que a maioria das pessoas que identificavam, dos profissionais que identificavam e indicavam para a sala de recursos eram professoras, né, então, os estereótipos influenciavam esse processo de identificação. Então, as professoras não encaminhavam as meninas para uma avaliação para as salas de recursos, isso que é uma disparidade, né, interessante, porque, quando a gente faz uma análise, né, do comportamento das meninas nas escolas, elas têm um comportamento, elas têm maior desempenho escolar, o índice de evasão, né, a gente sabe que é muito maior entre os meninos, as meninas, elas, né, são mais caprichosas, né, investem mais nos estudos e isso a gente tem como dados, né, não é só dados de pesquisa, não só dados, né, da realidade que os professores vivem, então, não teria uma justificativa no desempenho daquelas meninas para não indicar elas para os programas, mas sim porque o comportamento dos meninos que muitas vezes têm notas, né, mais altas, enfim, que são bons alunos, ele distoa das meninas, eles acabam se expressando mais, falando mais, né, se destacando mais num contexto escolar, e isso é um risco que, no caso, as meninas vivem, né, isso acaba afetando a indicação para programas e para o processo de avaliação. Então, alguns autores, eles defendem que o padrão de comportamento, então, essas influências sociais e culturais afetam na indicação para programas, na identificação, no atendimento, né, e muitas, quais são, né, essas principais influências sociais e culturais? Padrões de comportamentos esperados e desempenhados. Então, muitas vezes, eu espero, né, que determinado o comportamento daquela, das meninas, então, aquilo começa a ser naturalizado, porque as meninas, elas são boas alunas, então, não vamos generalizar, não estou aqui com a intenção de generalizar, mas as meninas superdotadas, elas acabam, né, muitas vezes, claro que a gente tem situações de baixo desempenho, mas elas acabam se destacando principalmente num comportamento verbal, né, então, elas têm essa parte linguística mais desenvolvida e isso acaba se naturalizando, então, as meninas naturalmente, né, têm esse tipo de comportamento, então, elas não se destacam por isso, isso acaba sendo naturalizado, né, e isso acaba sendo um fator, uma barreira para o processo de identificação e encaminhamento. E o risco também, né, de você se identificar com papéis estereotipados de gênero, então, eu vou trazer aqui um pouco do que eu encontrei no meu estudo, que essa resistência ao estereótipo de gênero, ela foi um fator de proteção para o desenvolvimento de mulheres, né, que eu pesquisei as mulheres que já estavam lá no topo, então, muitas vezes, elas resistiram a uma expectativa do que deveria e de como deveria se comportar uma menina, então, às vezes, gostavam mais de andar com meninos, gostavam de coisas de meninos tinham perfil talvez mais masculino, escolheram postergar a maternidade, então, muito do que era esperado para o estereótipo de gênero, elas resistiram e isso foi um fator de proteção para o desenvolvimento da potencialidade deles, então, essa identificação com papéis estereotipados de gênero é um risco, né, para o desenvolvimento das meninas e a gente precisa cuidar disso. No caso dos adultos, a gente percebe, então, um estudo recente feito por Sally Rees trouxe essa questão de conciliar múltiplos papéis, isso é fato, o uso do tempo, né, tem diversos estudos que fazem recorte de gênero, inclusive, né, enfim, aqui no IBGE, por exemplo, e a gente sabe que o uso do tempo é diferenciado entre homens e mulheres, então, isso acaba afetando se eu tenho mais tempo para me desenvolver cuidar do meu trabalho, me desenvolver na minha área, né, desenvolver meu potencial, óbvio que eu vou chegar lá no topo da carreira, né, enfim, se for uma escolha mais cedo do que quem não tem tempo, né, então, essa dificuldade de conciliar os múltiplos papéis, elas afetam o bem-estar, afetam a qualidade de vida e afetam o desenvolvimento de talento. Eu também vou falar um pouquinho mais à frente dessa questão da estrutura do campo em que eu estou inserida, né, então, por exemplo, se eu estou na engenharia, claro que a estrutura de como esse campo é organizado, ela vai afetar diferente de se eu tivesse, por exemplo, na psicologia, são fatores, enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente consegue imaginar que a estrutura do campo em que eu estou inserida afeta, pode ser uma barreira, né, ou não para o meu processo de desenvolvimento do talento, bem como a organização do trabalho, também a questão das leis, então, por exemplo, creche, né, creche pública, políticas públicas para funcionamento, melhor funcionamento, por exemplo, do trânsito, né, então, são fatores que eles interferem no desenvolvimento da potencialidade das mulheres, por exemplo, porque se você, para você poder trabalhar, você precisa ter onde deixar seu filho, então, é necessário ter uma rede de apoio, né, e se você tem que deixar o filho na escola, por exemplo, sete horas da manhã e precisa estar no trabalho, sete e meia, e tem um, essa cidade não tem, né, a possibilidade de, que você chegue, né, da creche para o local de trabalho em trinta minutos, né, então, ter uma cidade com, um funcionamento do trânsito, isso também é cultura, precisa também pensar em prol das mulheres nesse sentido, né, transporte, então, tudo isso é política pública em prol do desenvolvimento feminino e são influências sociais e culturais que afetam, né, e a questão das teorias que eu já venho, já tinha falado antes, que são embasadas praticamente, são desenvolvidas por homens, então, tem esse viés androcêntrico, né, então, o que que a gente tem de problema também? Há baixa representatividade feminina em diversas áreas e muitas áreas, eu vou, quando eu falar da adolescência, eu espero que eu me lembre de falar sobre a questão do novo ensino médio, né, então, muitas vezes, o novo ensino médio agora vai dividir por áreas, e se, e eu já estou vivendo esse dilema com algumas meninas que as minhas estagiárias, enfim, tem entrevistado, tem atendido, que tem interesse, por exemplo, em áreas de exatas, mas a maioria das amigas vão para as humanas no ano que vem, né, que já começaram a dividir as áreas para quem vai para o ensino médio ano que vem, então, esse formato do novo ensino médio dividindo por áreas e uma área de exatas em que tem uma predominância, que tem baixa representação feminina, isso pode ser um fator a longo prazo que dificulte a presença feminina, por exemplo, em áreas de tecnologia, de STEM, né, que desde o ensino médio elas já vão ter que optar, vou para a minha área de interesse ou fico com as minhas amigas, né, e aí aqui eu trouxe só um exemplo para falar um pouco dessa questão da baixa representatividade em algumas áreas, o prêmio Nobel, né, que é um exemplo clássico, né, então, de 975 prêmios, desde 1901 ou 6, não lembro exatamente quando começou, só 59 mulheres foram premiadas, né, então, ainda assim, e nesse ano de 2021, ano passado, foram quatro, então, todo mundo, ai, que bom, a situação está melhorando, mas esse ano só tivemos uma mulher, né, então, o que está acontecendo? Então, eu gostaria de trazer algumas reflexões de pesquisadoras femininas, né, de mulheres, né, que trazem um pouco desse olhar do viés das mulheres, né, de gênero, do feminino, para a compreensão do talento. a gente tem um discurso, né, de que é necessário identificar, que é necessário atender o superdotado, porque senão a gente perde potencial, porque senão a gente perde recursos, porque senão a gente deixa de desenvolver um futuro cientista que pode salvar, né, enfim, o planeta. Mas Sally Rees, que é uma grande pesquisadora na área, ela traz uma reflexão. É possível dizer que um talento está sendo desperdiçado? até que ponto esse recurso, né, de considerar o talento como um produto, né, até que ponto isso não traz uma perspectiva, né, masculina de que o meu potencial, o meu talento é um produto apenas para a sociedade. E se eu escolher não desenvolver esse potencial, por que eu prefiro passar alguns anos da minha vida investindo em outra área que eu tive interesse e que não necessariamente eu tenho um potencial, por exemplo, pintura, né, algo nada relacionado com a minha área de talento que poderia ser, sei lá, matemática, né, algo na área de exatas. então, esse discurso de que estamos desperdiçando os nossos talentos é algo que a gente precisa refletir. Por que será, né, que a gente está desperdiçando? O que a gente está chamando de talento? O que nós estamos considerando como talento? Será que essa concepção de talento ela não vem trazendo essa dimensão, né, do masculino? Então, ela traz que a gente precisa começar a pensar em novas definições para talento. É necessário redefinir talento. E quando a gente, na perspectiva que ela traz, né, ela traz algumas, alguns aspectos que eu vou ler para vocês que talvez facilite. Então, o talento em uma perspectiva feminina ocorre quando mulheres se desenvolvem na área da sua escolha e oferecem contribuições significativas à sociedade. Estas são enriquecidas quando paralelamente desenvolvem relacionamentos satisfatórios em nível conjugal, parental e ou profissional. Então, nessa concepção de Celi, porque ela já muda um pouco em 2020, ela traz dois aspectos que é a possibilidade de você escolher, né, então é se desenvolver na área da sua escolha. Então, não é só no que eu tenho, né, porque Resuli traz a questão do engajamento com a tarefa, do interesse, da motivação, mas muito focada nessa questão do produto. E quando Celi traz a área da sua escolha, essa área pode ser uma área não necessariamente reconhecida socialmente, mas pode ser simplesmente investir nas minhas leituras, né, enfim, investir em algo que não necessariamente traga essa contribuição significativa para a sociedade. E a reflexão, né, que ela traz é que certamente quando você busca se desenvolver na área da sua escolha, você vai trazer uma contribuição significativa para a sociedade, mesmo que não seja em impacto de, né, em amplo, né, então, para toda a sociedade. então, por exemplo, se eu escolhi, ela investigou, né, a trajetória de vida, não me lembro se foram vinte e poucas mulheres premiadas, topo da carreira lá nos Estados Unidos, não me lembro a quantidade de mulheres, mas, algumas chegaram em determinados momentos da vida que preferiram se dedicar à família ou à mãe que estava doente ou quiseram parar para ter filhos e o fato delas se realizarem naquele processo e verificarem o quanto, por exemplo, seus filhos estavam bem emocionalmente, se desenvolveram e os próprios filhos acabaram se destacando e oferecendo essas contribuições para a sociedade que não necessariamente foram por ela, né, então, é preciso considerar o que Selly traz de reflexão é que é preciso considerar as escolhas e também que não necessariamente essas escolhas tenham que ser algo como um produto para a sociedade e que é preciso também considerar a importância dos relacionamentos, dos relacionamentos satisfatórios em diversos âmbitos e não apenas entre marido e mulher, por exemplo, num casamento, mas profissional, né, então, a importância desses relacionamentos para o processo de desenvolvimento de talentos, para a compreensão do que é talento, então, isso muitas vezes não é incluído nas definições que existem hoje, né, então, atrás que essa satisfação e realização em balancear essas diferentes dimensões da vida, ela é promotora de desenvolvimento, né, então, sair um pouco desse foco como produto e olhar mais para o processo de desenvolvimento, e aí ela constrói um modelo, eu não vou entrar aqui em detalhes do modelo, mas só para trazer um pouco desse viés, desse olhar dela, ela inclui nesse modelo de desenvolvimento do talento feminino, três conceitos, um de autoconceito, né, com a percepção que eu tenho de mim mesmo, autoestima, né, como é que eu me sinto comigo mesmo, e senso de propósito, então, esse senso de propósito, autoestima e um autoconceito positivo são aspectos que muitas vezes, muitos modelos que a gente entende, que a gente estuda, né, que a gente usa para fundamentar, por exemplo, um atendimento, um processo de identificação e desenvolvimento, são aspectos que não entram, né, e aí ela traz a importância de você acreditar em si, tanto na, confiar em si mesmo, conhecer suas potencialidades e ter esse senso, né, esse senso de propósito, de destino, ter clareza dos seus valores, né, e outra autora que também fala, que traz algumas contribuições para a compreensão do que é, de como desenvolver o talento, né, de como conhecer esse talento, de como conceber o talento, né, é a Bárbara Kerr, que é também uma outra referência no mundo, né, na área de pesquisa sobre desenvolvimento do potencial feminino e ela traz essa relação afetiva com o trabalho, né, como um fator de proteção, e isso é algo que a gente percebe, porque ela, inclusive, coloca um comentário aqui, a sociedade vai sempre te comentar, vai te condenar, vai sempre te criticar, né, no caso das mulheres, se você escolher ter filhos, vai te criticar porque não se dedicou a tal área, porque escolheu ter filhos, se você escolher não ter filhos, vai criticar, porque se você escolher, né, seguir a área ligada às suas potencialidades, vai te criticar de alguma forma, né, se você escolher não seguir aquela área, enfim, então, é importante, né, desenvolver nessas meninas essas habilidades de enfrentamento, né, para o que a sociedade vai estar, para toda essa pressão social, né, diante do que as mulheres vivem, então, quando você encontra algo que você ama, que é o falling love with an idea, né, se apaixonar por uma ideia, você começa a desenvolver essa relação afetiva com o seu trabalho, trabalho no sentido, assim, do seu projeto, no caso das jovens, das crianças, adolescentes, e isso é um fator de proteção, então, a gente sempre tem que pensar que para as mulheres, para as meninas, ter essa relação afetiva com o seu projeto, com o seu trabalho, com a sua área de atuação, né, é essencial, para que ela possa resistir a toda a pressão que certamente irá viver, né, e para a Bárbara Kerr, o desenvolvimento ideal, né, do talento, sempre precisa estar associado à autorealização, independente de ser com homens ou mulheres, mas precisa estar associado, então, são aspectos mais afetivos, mais de senso de destino, senso de propósito, que nas teorias anteriores, né, nas teorias até então, não se falava sobre isso, não era destacado, essa dimensão não era destacada, né, de autorealização, de senso de destino, né, de missão de vida, de ter esse afeto como um fator de proteção, não apenas como algo essencial para eu produzir mais, né, e me desenvolver, mas como um fator de cuidado, de proteção, diante dos desafios. E aí, essa outra autora, a Rina, ela traz, né, a importância para as mulheres do acesso às oportunidades, então, muitas vezes, não adianta você encontrar a área que você ama, você, né, enfim, ter todas aquelas dimensões anteriores e desenvolvidas, mas você não tem oportunidade. E aí, ela traz um pouco da reflexão de que essas oportunidades, isso é muito importante, elas se diferenciam conforme a área, que é a estrutura do campo, né, que a gente, que eu comentei anteriormente, então, elas vão se diferenciar conforme a sua área, conforme a área de atuação, conforme a fase do desenvolvimento em que você está vivendo, então, as oportunidades que eu vou oferecer para um talento que está surgindo na infância ou no início da adolescência, né, elas são diferentes, por exemplo, na idade adulta, né, então, na idade adulta, eu vou precisar, uma gritaria lá embaixo, não sei se vocês estão ouvindo, eu vou precisar de oferecer oportunidades junto com uma rede social de apoio muito grande, diferente na infância e adolescência, quando um talento, por exemplo, a raíça leal, né, do skate, então, as oportunidades para o desenvolvimento do talento dela nessa etapa de vida e na área que ela vive, certamente são diferentes de uma CEO, ou, né, ou de uma cientista, né, já no topo da carreira acadêmica, porque se a gente for pensar, a raíça já está no topo, ela chegou a ter medalha, ganhar as medalhas, ganhar vários prêmios mundiais, né, então, ela mesmo tão jovem, já está no topo da carreira dela, né, e em outras áreas, isso não acontece tão cedo, então, por exemplo, na área científica, na área acadêmica, né, isso não vai, você não vai com 15, 16 anos, já está no topo da sua carreira, então, quando a gente pensa em oferecer oportunidades, precisa considerar, né, as etapas de vida, né, a etapa do desenvolvimento humano, precisa considerar a área, né, de interesse, de, em que eu estou buscando me desenvolver, desenvolver potencialidades naquela área, então, tudo isso precisa ser considerado, e aqui é um pouco, é, a Rina se juntou com a, Cubílios e o Orwell, são três autores, que no momento desenvolveram, tem desenvolvido um modelo de compreensão do talento, e que isso reflete na identificação e no atendimento, considerando, né, essas trajetórias do desenvolvimento, considerando as áreas, né, então aqui, por exemplo, ela traz algum exemplo, na música, na área de esportes, na área acadêmica, a infância, né, é o momento, por exemplo, inicial, mas na adolescência, por exemplo, na música, no violino, você já lá no finalzinho da infância, né, já começa a entrar quase, há a possibilidade de já entrar no topo, né, no pico, né, do desenvolvimento de talentos, no caso do violino, né, então ela fez uma pesquisa com diversas áreas, né, e aí identificou quando que seria o início, o meio, né, o pico, né, de desenvolvimento do talento, e o final, e trouxe essa reflexão, né, que ofereceu as oportunidades, elas precisam considerar essas dimensões do desenvolvimento e das áreas, então a gente percebe aqui que há diferença entre as áreas, né, nas áreas, na área acadêmica, por exemplo, você não vai chegar no topo da carreira em psicologia no início, por exemplo, da adolescência, né, então é o mega modelo de desenvolvimento de talentos que já traz um pouco dessa reflexão também do, que há, dos teóricos anteriores. E fazendo esse gancho com as trajetórias do desenvolvimento, eu vou falar um pouquinho sobre essas fases, né, no caso, para as mulheres da infância, adolescência, adultez, o que caracteriza, né, o desenvolvimento de talento nessas etapas de vida, né, então alguns estudos, eles mostram que as meninas superdotadas, então não são todas, óbvio, mas elas já apresentam uma precocidade verbal, então, isso não é uma garantia, isso é um indicador, então muitas vezes já falam mais cedo, né, já se expressam mais cedo, já conseguem, né, perceber alguns conceitos, né, algumas palavras, enfim, muito antes do tempo. Também, alguns estudos mostram que essas meninas, elas apresentam uma leitura precoce, então elas apresentam antes até dos meninos superdotados, então essa leitura, ela é muito comum, essa avidez, né, por livros, enfim, esse interesse pela leitura, ele é muito presente nas meninas superdotadas, mais voltadas para o âmbito acadêmico, então o que seria a superdotação acadêmica que Rezul lhe traz, né, então alguns estudos já mostram que elas apresentam tanto as habilidades verbais, né, quanto a leitura, né, essa parte mais linguística acontece precocemente. Outra coisa que é percebido nas meninas, que acontece um pouco antes que os meninos, e que esses estudos da Bárbara Kerr, né, e do Jaime Ninh mostram, é que elas apresentam um interesse em uma área antes dos meninos, então muitas vezes os meninos chegam lá, não vamos generalizar, não são todos, mas é um indicador, a gente considera isso como um indicador, né, de que já na adolescência a menina muitas vezes já sabe o que quer, já tem uma clareza, né, as meninas, não todas as meninas, as meninas com características de superdotação, né, então esse interesse precoce, ele já começa a surgir muito antes dos meninos. e quais são os riscos que as meninas vivem, né, as meninas superdotadas vivem e que a gente precisa cuidar? Muitas vezes elas têm interesses mais parecidos com os dos meninos, e isso aparece em muitos nos estudos, né, então são aquelas meninas que não conseguem, gostam mais de brincar com os meninos, né, são mais curiosas, exploradoras, gostam de atividades, esportes radicais, gostam mais das brincadeiras, têm mais energia, e acabam gostando mais das brincadeiras dos meninos. E isso é, por que que isso é um risco? Porque se desde a infância a gente não tem esse cuidado de que isso é um indicador do talento feminino, né, por exemplo, da superdotação feminina, corre-se o risco desde cedo a pressão social de que, não, você tem que se comportar como uma mocinha, não, você não pode brincar com um menino, não, isso é brincadeira de menino, isso não é brincadeira de menina, né, então elas acabam desde cedo perdendo a oportunidade de explorar e desenvolver suas áreas de interesse por uma questão cultural, social. E outro fator de risco para as meninas superdotadas na infância quando são identificadas mais precocemente é que a gente sabe que os superdotados gostam, né, de estar com mais velhas, com as crianças mais velhas, às vezes gostam de estar com os mais novos porque se sentem, né, mais sábios, mais velhos, né, mas aí o que acontece? Por que isso é um risco? Né, porque muitas vezes a gente, a sociedade começa a colocar uma expectativa e uma pressão de que essas meninas são mais maduras, não, porque elas amadurecem mais cedo, elas são mais maduras, então elas já já começam a exigir das meninas com esse tipo de comportamento uma maturidade que muitas vezes ela ainda não tenha desenvolvido e isso pode ser um fator de risco, né, para ter toda essa pressão expectativa social, não muito, não acontecendo de uma forma bem conduzida, né, ela acaba sendo disfuncional, então as meninas também a questão dos relacionamentos, como elas acabam tendo um perfil que é que a gente considera, né, chama de masculino, né, porque elas são, tem muita energia, querem brincar de brincadeiras mais radicais, enfim, querem explorar, questionam, né, são líderes e chegam lá, por quê? né, que não tem meninas nessa área, enfim, às vezes os pais, enfim, até no contexto escolar começam a se preocupar porque elas se sentem melhores com os meninos, né, então, nossa, mas ela só anda com os meninos, ela tem um comportamento tão masculinizado, ela só quer estar com os meninos e o que a gente vai ver a longo prazo é que isso bem conduzido acaba sendo um fator de proteção e não de risco, ou seja, estar com os meninos, né, poder ter, estar com os mais velhos e não ser tão madura, né, poder ter os seus momentos, enfim, de ser criança, claro, porque ela é uma criança, né, e isso é muito saudável se bem conduzido, se a família, a escola permite que isso aconteça, né, e no outro aspecto, uma consequência, né, da pressão social, enfim, é a introspecção, muitas vezes, essas meninas, elas adoram ficar sozinhas, elas gostam muito de ler, então, Sally Reese tem diversos, diversas pesquisas com meninas nessa área de leitura, né, e elas gostam muito de ficar sozinhas, então, quando elas estão naquele período de transição para a adolescência, que há uma grande pressão para estar em grupo, elas acabam não tendo a oportunidade de desenvolver a habilidade de ficar sozinhas, então, o cuidado que a gente tem que ter é que se o querer estar sozinha é uma característica, é um comportamento saudável, porque eu estou ali no meu mundo de imaginação, porque eu estou ali explorando uma área de interesse, porque eu estou ali encantada com o livro que eu estou lendo, né, e tenho a pressão de que eu tenho que ir para o parquinho, de que eu tenho que ir para a escola, de que eu tenho que conviver com outras pessoas, mas aquilo está me fazendo muito bem, então, ok, ou se eu estou buscando ficar sozinha porque eu não estou conseguindo me relacionar com a sociedade, né, porque as pessoas são muito chá, porque as meninas gostam de brincar de outras coisas e os meninos não querem deixar eu brincar com eles, né, então, é esse cuidado que no caso o psicólogo escolar, o psicólogo que está acompanhando essa criança super dotada, precisa ter essa mania muito tênue, essa questão da introspecção, né, a gente tem vários estudos falando, né, sobre os benefícios e os malefícios, né, de desenvolver essas habilidades de solidão, né, de resolver problemas, de estar ali sozinha, de estar ali envolvida nos seus projetos, na sua imaginação, enfim, e entender, né, até que ponto isso está sendo saudável ou não, né, então, isso é muito importante. Na adolescência, o que a gente percebe, né, é que as meninas super dotadas, elas acabam tendo uma puberdade precoce e, muitas vezes, isso pode afetar sua autoconfiança, né, e também há uma tendência, né, vamos dizer, nunca na psicologia, a gente pode generalizar, dizer que todas têm uma puberdade precoce, todas têm baixa autoconfiança, todas têm uma tendência ao perfeccionismo, né, mas acontece de querer, né, eu estou ali naquela fase de etapa de vida, né, querendo pertencer a um grupo, se for o caso, querendo me destacar, enfim, em determinada área, eu comecei, né, ser uma criança com altas habilidades, é no período da adolescência, muitas vezes, quando isso é identificado mais cedo, que ela começa a descobrir seus talentos, suas potencialidades, então, ela quer fazer muito bem feito, né, se exige muito, e o perfeccionismo, da mesma forma que a introspecção, ele pode ser muito bom, né, o perfeccionismo, é o que a gente chama de perfeccionismo saudável, é aquele perfeccionismo que faz com que você faça o seu trabalho com excelência, e nas pesquisas, né, retrospectivas, né, que a gente investiga as mulheres que já estão lá no topo da carreira, e acompanha um pouquinho a trajetória delas, a gente percebe que esse perfeccionismo, quando existiu de forma saudável, ele foi favorável ao desenvolvimento das potencialidades, né, dos talentos, agora, quando ele é disfuncional, excessivo, né, ele pode, sim, gerar, inclusive, afetar, né, a saúde mental, enfim, a qualidade de vida, o bem-estar, e isso é uma grande barreira para o desenvolvimento do talento, e na adolescência ele começa a aparecer com mais frequência e ser barreira, porque muitas vezes é um período que as meninas começam, né, principalmente nessa fase de transformação, a correr o risco de perder essa autoconfiança e junto com o perfeccionismo, né, então elas acabam preferindo deixar para lá o meu talento, deixar para lá o meu potencial, não sou boa nisso mesmo não, deixa eu ir fazer outra coisa da vida, né, então, se for uma escolha dela, se for porque naquele momento eu não quero mais investir na música, ok, eu quero investir em outras coisas, quero explorar outras coisas, ok, mas quando a desistência, né, o baixo, o underachievement, né, o baixo desempenho em uma área é por uma questão, né, de excesso, de um excessivo perfeccionismo, uma baixa autoconfiança que afete, né, o bem-estar, enfim, a saúde mental, então isso precisa ser cuidado. E o que acontece? Muitas vezes, na adolescência, as meninas superdotadas, elas começam a resistir ao estereótipo de gênero, e hoje em dia isso está sendo mais comum do que nos estudos anteriores, né, então o que a gente percebe? Que essa resistência ao estereótipo de gênero, qual é o estereótipo? De que a menina tem que ser passiva, submissa, de que eu tenho que o foco, né, é apenas a beleza, né, cuidar do meu corpo para ser um objeto e não um sujeito aí nessa história e não colocar, colocar a minha voz, expressar a minha voz, enfim, então quando as meninas nesse período de adolescência encontram uma rede de apoio, né, seja na escola, seja na família, para resistir a esse estereótipo, às influências, né, de se manter nesse estereótipo de gênero, e isso, né, então as pesquisas retrospectivas, retroativas, né, elas mostram que isso foi um fator de proteção, então acabou que estar sozinha, né, se dedicar a atividades mais solitárias, o que não significa que eu não tenho amigos, não é isso, mas assim, às vezes um amigo, uma amiga, né, que faz com que você desenvolva esse senso de pertencimento, né, desenvolva essas habilidades, né, interpessoais, eu não preciso de ser a popular da escola, eu não preciso ser a, né, mais bonita, a, mais, tem muitos amigos, né, então às vezes as atividades solitárias, junto com a resistência dos estereótipos de gênero, elas são favoráveis ao desenvolvimento das nossas potencialidades, no caso das mulheres, né, então, a gente precisa, né, os psicólogos, então por isso a gente tem uma disciplina na UNB, a única universidade no país que tem uma disciplina dentro do Instituto de Psicologia que trata de superdotação, exatamente para que os psicólogos possam se formar, né, entendendo, é, desses fenômenos que acontecem com as meninas, né, superdotadas e que, é, a tendência é o quê? Não, ela está na adolescência, ela tem que ter uma vida social ativa, tem que ter muitos amigos, tem que explorar isso, e muitas vezes ter esse grupo, e muitas vezes não é um grupo saudável, é um grupo que vai fazer com que ela se mantenha, muitas vezes, nesse estereótipo, né, de gênero, faz com que ela não tenha oportunidade de desenvolver sua autonomia, desenvolver sua, sua imaginação, sua liberdade de pensamento, enfim, porque precisa entrar num padrão esperado para uma adolescente naquele contexto, né, naquela escola, enfim, então a gente precisa ter muito cuidado, e as aulas de recurso, no caso em Brasília, são muito legais, porque, é, é oportunidade que eu consigo encontrar pares, né, que estão vivendo situações semelhantes, então agora a gente tem, no caso, as meninas acadêmicas, olimpíadas de meninas, né, então as meninas que gostam de, da matemática, das exatas, que gostam dessas olimpíadas, que são competitivas, elas muitas vezes não encontram no seu, na sua escola, no seu grupo de amigas, é, pessoas com interesses semelhantes, às vezes, os meninos, nem sempre os meninos são receptivos às meninas, e acaba também não conseguindo entrar num grupo de meninos com interesses semelhantes, no caso, as olimpíadas, né, então a gente verifica, né, tem percebido que está crescendo, né, essa oferta de atividades para as meninas talentosas, para as meninas superdotadas em áreas, muitas vezes, não muito comuns entre as meninas, né, então isso é muito bom, e isso faz com que ela possa desenvolver todas as suas habilidades sociais, ter seu grupo, né, e não se sentir tão solitária, né, porque tanto, como eu falei, o perfeccionismo como essa, a solidão, as atividades mais solitárias, pode ser um excelente fator propulsor, como também pode ser uma grande barreira, né, e aí no caso da adultez, que não é o meu foco hoje, né, de trabalho, então os estudos vêm mostrando, principalmente estudo recente aí da, da Sally Ruiz, vem mostrando essa questão do uso do tempo, né, então a reclamação da grande maioria, né, das mulheres que estão lá, conseguiram ter as oportunidades de desenvolver, estão lá no topo das suas carreiras, enfim, elas colocam o tempo como principal barreira, né, então esse tempo hoje em dia está cada vez mais escasso em administrar as diversas funções que elas gostariam de administrar, né, e aí vem os dilemas, né, a questão de conciliar carreira, maternidade, porque a mulher tem a questão da idade biológica, né, então chega o momento da vida que eu preciso optar, né, tenho filhos ou não tenho filhos, né, então esse é um dilema que as mulheres vão ter que viver uma hora, né, e aí tem alguns síndromes, enfim, eu depois, quem quiser se aprofundar mais na temática, pode, eu tenho alguns textos, depois eu posso compartilhar, né, então muitas vezes elas chegam no topo da carreira e se sentem uma impostora, não, foi sorte, cheguei aqui por sorte, eu não tenho tanta competência assim, né, então isso acontece muito. Então, assim, no caso das mulheres, né, também alguns estudos, eu ia só fazer uma conclusão, mas que é bem interessante, que mostram que o tipo de casamento e a ocupação do marido vai interferir, né, no desenvolvimento das potencialidades do talento feminino, então, muitas vezes, quando a mulher está casada com homens, que são da mesma área, então isso foi um fator promotor, né, quando eles são da mesma área ou quando eles compreendem, tem uma certa compreensão do funcionamento da área, isso acaba sendo um fator promotor para o talento feminino, né. Então, no meu, na minha pesquisa, por exemplo, o impacto no subsistema conjugal foi da mulher com talento que já estava lá no topo da sua carreira, no caso acadêmica, foi muito negativo no subsistema, no sistema conjugal, mas foi muito positivo para os filhos, né, então aquelas mulheres, elas acabavam sendo um exemplo para seus filhos, né, para sua família, e aí corroborando, né, alguns estudos também, como o de Bárbara Kerr, de que muitas vezes as mães que trabalham, elas conseguem, né, então há uma relação entre a saúde mental, né, dos filhos quando essas mulheres conseguem, né, conciliar o trabalho, né, com a família. Bom, eu não sei se vocês são nove e treze, se vocês gostariam de fazer algumas perguntas, tem alguma dúvida, eu agora vou passar para algumas implicações, né, para psicólogos, famílias, algumas dicas, né, o que a gente pode estar fazendo para, no caso dos psicólogos, orientar as famílias, né, no caso se tiverem famílias aqui para estar lidando com os filhos, ou se tiver professor, né, como lidar na escola, né, então o primeiro passo é se policiar, né, para não manter aquele discurso, né, de que isso é de menina e isso é de menino, né, então precisamos desnaturalizar essas diferenças biológicas, né, isso não é natural, isso não é coisa de menino, isso não é coisa de menino, né, então a gente não pode achar que as diferenças biológicas elas são suficientes para justificar as diferenças sociais, ah, mas menina não gosta de matemática, como assim? as meninas que gostam de matemática, será que elas não estão tendo um ambiente propício para desenvolver suas habilidades nessas áreas, né, então suas amigas não estão lá, a gente não consegue fazer um grupo de meninas na matemática ou na robótica ou nas, em outras áreas que acabam no futebol, né, então a infância é um momento importantíssimo para que a gente permita exploração, mesmo em áreas consideradas masculinas, né, então deixa até a menina que você tem uma filha, ela quer explorar as diferentes áreas, brincar de carrinho, brincar de jogo lá, com, né, esses jogos mais de luta, enfim, né, então deixa a criança ou gosta, quer comprar uma arminha, né, e você na sua casa permite esse tipo de brincadeira, mas não, é, claro, né, vai depender da cultura de cada família, né, mas permitir essa exploração em diferentes áreas, né, então é muito importante. Na adolescência ocorre essa tendência, né, de desejar, pertencer a um grupo, né, de desejar ser amada, e isso acaba sendo um fator de risco, principalmente nessa questão das aspirações acadêmicas e profissionais que elas começam a aparecer na adolescência, então, principalmente agora nesse período de ensino que você tem que definir já, né, no início do ensino médio que área você vai escolher e aí se você acaba escolhendo uma área onde está o seu grupo de amigos e onde não necessariamente estão seus interesses, isso você vai certamente afetar lá no longo prazo, né, o desenvolvimento de suas potencialidades, da sua autoestima, do seu bem-estar, né, então, o nosso papel é estar sempre encorajando essa motivação, essa identificação das áreas de interesse, né, mesmo que você não tenha amigos ali naquele grupo, vamos buscar incentivar, né, fazer grupos, como que o psicólogo pode conversar com a escola pra quem sabe montar um grupo de meninas na robótica se é o interesse dela, mas nenhuma amiga quer fazer robótica, ela também não quer ir porque ela só tem menino, ela se sente desconfortável com aquilo, então, de que forma a gente pode tentar favorecer, né, o desenvolvimento dessa habilidade, desse interesse num ambiente propício pras meninas, né, então, a gente tem que pensar em recursos pra isso. Um outro ponto é que a gente percebe, né, que as carreiras mais relacionadas ao cuidado, ao típico estereótipo de gênero, né, acaba tendo uma predominância feminina. Então, e agora nesse ensino médio isso tá me preocupando muito, a gente vai começar no próximo semestre a estudar, né, um pouco essa, os riscos, né, desse novo ensino médio pro desenvolvimento do potencial feminino, nesse período de escolha profissional ou de escolha da área, né, no caso do ensino médio, também manter, né, esse cuidado de observar se não há aí uma interferência de estereótipos de gênero, se de fato ela apresentou, né, principalmente a família, a família já tem muitos dados, né, tá acompanhando isso desde pequena, então, sabe que é um menino, né, que gosta de explorar, enfim, de montar coisas, sei lá, teria um perfil muito bom pras engenharias, né, e acaba que todas as amigas vão pra área, as áreas biológicas e como, né, lidar com isso, então a gente precisa ter esse cuidado na família e na escola. E um recurso que a gente pode utilizar é trazendo alguns modelos bem-sucedidos de mulheres em áreas consideradas masculinas, então, uso de biografias, então, no caso, o próprio psicólogo pode recomendar, né, algum filme, alguma leitura, trazer, recomendar a leitura e trazer pra sessão, pra estar discutindo um pouco a trajetória, né, das mulheres em áreas, né, que talvez seja a área de interesse dela, mas que não necessariamente é a área de interesse da maioria das meninas, então, existem alguns recursos e uso de biografias, de modelos bem-sucedidos podem ser favorecidos. O que a gente também percebe é que as meninas têm uma tendência a não, não há um incentivo à educação financeira de meninas, né, e mulheres, e isso acaba sendo, não, então deixa que meu marido cuida disso, eu não vou me envolver com essa parte de cuidado financeiro. então isso precisa ser também trabalhado desde cedo, então já começar essa educação financeira com as, né, com as meninas já é recomendado. Então, o que a gente precisa pensar, né, na conscientização desses estereótipos, isso é muito importante, esse é o primeiro passo pra gente conseguir eliminar essas barreiras, então tá alerta, né, pra o que que é ali influência de estereótipo, o que que é ali interesse de verdade, né, então a gente precisa ter essa conscientização e a família tá alerta a isso. E aí, o que a gente sempre traz e percebe nos textos, nas palestras, é que essas problematizações, essas reflexões, elas são muito importantes, mas nem sempre elas são suficientes pra promoção de mudança, né, então a gente precisa pensar, por exemplo, hoje, o que que eu posso fazer hoje pra já implementar uma mudança em prol do desenvolvimento da potencialidade, das potencialidades da minha filha, por exemplo, né, então o que que eu posso já tá pensando em ações, né, então focar nas intervenções, focar nos projetos, né, o que que eu aqui no INODAP posso pensar, né, um projeto pra atender meninas interessadas em robótica, né, na matemática, então vamos pensar em ações, não adianta só questionar, reclamar, mostrar o o efeito dos estereótipos, enfim, né, da influência dos estereótipos no desenvolvimento, e não pensar em ações, então a gente precisa sair desse discurso de, eu brinco, né, lá com os meus alunos, da lamúria, né, da reclamação, que é muito importante, toda essa reflexão, mas a partir daqui, a gente tenta, a gente sempre termina em algumas disciplinas com um produto, né, então que produto, o que que você vai oferecer aqui pra gente pensar aqui pra promover a mudança, né, e o, é, um outro passo muito importante, além da concentração dos estereótipos, é fomentar uma rede social de apoio, que são esses grupos, né, que eu trouxe, né, pode ser um projeto, né, só de meninas, mas pode ser um projeto que, de meninos e meninas, mas que mantenha, que não só leve, né, a menina tenha acesso ao projeto, mas que ela possa permanecer, né, mas que seja um ambiente favorável à permanência das meninas, né, naquele projeto, então pensar em parcerias, pensar em mentorias, então, tem vários programas de mentoria, tem um, não sei se vocês conhecem, o Força Meninas, é um projeto muito legal de mentoria para a liderança feminina, né, então, buscar, né, essas parcerias e essa rede de apoio para o desenvolvimento do talento feminino. E aqui, no caso, se tivessem professores, né, para ajudar nessa conscientização, né, do até que ponto eu estou mantendo, né, de que forma o meu ensino, né, está sendo favorável ou não à manutenção desses estereótipos de gênero, então, tem um checklist, né, que a gente pode usar, né, eu gosto de trazer esse checklist, os psicólogos, né, também podem levar para as escolas, né, para ajudar a trabalhar isso com os professores. E aí, é isso, eu gostaria de finalizar trazendo essa frase, né, que acredita-se que uma sociedade é tão mais democrática, quanto mais iguais forem as oportunidades dadas a todos os seus membros para garantir essa igualdade, é preciso, por vezes, dirimir alguma injustiça cometida ao longo do tempo, invocando o princípio da equidade e criando políticas com esse objetivo, que não basta só constatar, então, a gente está num outro momento, né, num momento de agir, de pensar em ações para essa mudança. E aqui tem o meu e-mail, caso vocês tenham dúvidas, agradeço aí a presença de vocês. Nós é que agradecemos muito, né, a tua disponibilidade e a tua paciência, porque eu gosto muito do teu jeito de falar, muito tranquila, muito calma, mas muito assertiva em tudo que você diz, eu acho que os teus alunos vão adorar sempre ter aula com você, Renata, porque é algo, assim, muito gostoso de ouvir, né, e nos favorece muito o entendimento, eu acho que, de alguma forma, a gente está aproveitando muito esse teu estudo e eu acho que, como você fez uma dedicação muito grande, né, num doutorado a respeito disso, eu acho que a busca é muito maior do que você colocou hoje, né, para você chegar nessas conclusões, é uma busca, eu acho que insana, de muito material, de muita coisa que está sendo feita pelo mundo, de muito conhecimento conhecimento do teu estudo muito profundo sempre a esse respeito, eu acho que, temos só elogios, mas eu não tenho nenhuma pergunta por enquanto, se alguém tiver alguma pergunta, por favor, excelente palestra, tem muito a ver com a minha filha, a Gabriela está dizendo, eu ficaria de olhos abertos com relação à minha filha sobre os fatores de risco e proteção, eu gostei muito do que você colocou mesmo aí, em fatores de risco e proteção, eu acho que é uma coisa extremamente importante, porque a gente acha que as coisas são, assim, riscos, né, mas eu vi que, o que você colocou que me abriu muito para a observação, é que às vezes é um fator que a gente está imaginando que é um fator de risco, para muitos é um fator de proteção, né, e até para os meninos, eu vejo, os meninos pequenos, às vezes, eles gostam de brincar com as meninas, eles gostam de ficar, justamente na educação infantil, eles gostam muito de ficar no grupo de meninos, e os pais se preocupam demais, mais do que os pais de meninas, né, se preocupariam, é porque o grupo de meninas não joga areia na cabeça, não chuta a mochila do amiguinho, então, essas coisas de agressividade, quando eles são pequenos, eles se sentem mais confortáveis no grupo de meninas, e as meninas, às vezes, que querem explorar outros assuntos, que querem explorar outras coisas, elas não têm abertura no grupo de meninos, e as professoras também não ajudam, isso que eu acho mais sério, porque a professora, às vezes, bloqueia essa, vamos dizer, participação da menina em alguns grupos, porque são só de meninos, alguns jogos, algumas brincadeiras, e às vezes, até nas Olimpíadas, né, elas já vão organizando os grupos mais por gênero do que pela, assim, do que pelo, pelo interesse pelo talento da pessoa. A Cátia pergunta, muito obrigada, você pode fornecer, quer dizer uma coisa? Qual foi o formulário? É o checklist? Eu acho que sim. Ah, tá. Eu posso passar o link para você? Você tem um contato do pessoal? Tá, Maria Lúcia, então eu passo o link para você e você compartilha com eles, pode ser? Daí, acho que alguém também tinha me perguntado se poderia ter uma, como é que é, uma comprovância de que assistiu, com toda certeza a gente faz, é só pedir para o Inodá, porque a gente faz, então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem entrar em contato porque a Dani está ali, sempre pronta para resolver essas situações e passar alguma coisa que vocês queiram de informação, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Pois é, acho que você explicou tão bonitinho que a gente não tem os participantes tão bem satisfeitos, mas assim, quem precisar de algum material ou algum contato, você deixou o teu contato mesmo? Deixa eu ver aqui. Então a Dani está pondo ali o e-mail. Pode? Pode, lógico, assim é melhor, mais fácil. Então tá. Então, Renata, eu queria comentar aquela questão que você colocou ali das meninas chegam na adolescência, entram naquela introspecção e mudam, começam o comportamento, eu trabalho numa escola de educação infantil e ensino médio, e bem na fase ali do sétimo e oitavo ano elas começam a ter esse comportamento, elas começam a ficar mais fechadas, porque estão começando a menstruar, né, então estão passando todo o processo hormonal e cursos no colégio e a menina que eu atendo, ela está bem assim, ela começou, acabou a internet, estão me escutando? Estão. Estou. Ela começou, ano passado, quando entrou a pandemia, ela menstruou, então daí ela já teve, né, o comportamento começou a mudar, ela começou a ficar dentro do quarto, né, e a mãe tentando puxar pra fora, não, ela ficou no quarto e daí esse ano a gente voltou pra presencial no segundo semestre, daí ela começou a falar que estava apaixonada por uma outra menina, daí já cortou o cabelo, então assim, tudo que você falou, né, ela começa a buscar aquele amparo, né, aquela coisa na pessoa que está ali do lado e daí ela desenha muito bem mangá, né, e o mangá a gente sabe que é menino que desenha muito bem, né, que vem lá do Japão e não sei o quê, então aquela habilidade de desenho dela é mais pro masculino, então é bem isso que você comentou, até anotei aqui pra passar pra ela todas as informações bem pertinentes, bem importantes pra ela poder fazer o acompanhamento. E até a questão da identidade sexual, porque muitas vezes a menina começa a ficar, ainda mais, fica confusa, né, nossa, será que eu, né, sou mais parecida com o menino? Porque eu gosto das coisas que os meninos gostam, então será que, né, qual é a minha identidade sexual nesse momento, né, será que eu tenho essa, então muitas vezes isso, não ter um grupo, não ter essa rede de apoio, não ter essa compreensão da sociedade, dessa diferença, isso pode acabar afetando mesmo, né, inclusive, a identidade, não só a identidade de gênero, mas também a identidade, né, dela, e achei muito legal que você trabalhe em escola, eu tô no momento muito preocupada com essa questão do ensino médio, né, porque eu tenho alguns, vários casos exatamente vivendo isso, que agora na escolha da, das três áreas, né, muitas meninas estão sem saber se vão para as exatas ou se vão ficar com as amigas, né, as que gostam das exatas, então esse é um risco aí que a gente vai correr agora e precisa saber como lidar, né, e amparar essas meninas. Lá no colégio a gente já tem o grupo de ciências, né, eles fazem estudo dos planetas, descobriram até um novo planeta lá no colégio, teve reportagem, tudo, mas a gente tem meninas, se a gente percebe as habilidades dela, né, para essas questões assim mais masculinas, a gente chama para o contraturno e elas participam dos grupos, né, dos clubes, bem interessante. E eu queria colocar também que lá no Nodaf, lá no Nodaf a gente está com esse projeto, né, com esse programa de desenvolvimento das habilidades, que a gente tem alfanúmeros para os pequenos e para os maiores e subdependentes, que eu coloquei aqui no chat até que tem uma menina que está fazendo agora, ela está com, acho que, 10, 11 anos e ela está adorando, ela vai lá fazer as experiências, que é um incentivo para uma dessas de ter uma futura prêmio Nobel cliente do Nodaf. Que bom, que bom, parabéns, gente. Então, tá bom, pessoal, muito obrigada pela disposição e... Nós que agradecemos, né, acho que agradecemos a tua paciência, as dificuldades que a gente tem normalmente para entrar, né, o sufoco da Dani, o meu, da Renata, a tecnologia é uma, sempre um desafio para nós, né, e esses dias eu estava dizendo para o meu filho, eu digo assim, é muito difícil para quem andou de bonde, e vocês não sabem nem o que é isso, porque não tinham nascido nessa época, pegar de repente, estar nessa época da informação muito rápida, da tecnologia e de todas essas coisas, que vocês não sabem como é, quer dizer, a minha infância não foi com o dedinho assim, no chip, né, então a mudança foi muito grande em muito pouco tempo, eu acho que nós tivemos pouco tempo, né, eu estou numa geração e da minha geração de criança até hoje, a evolução tecnológica foi muito grande, eu tive sorte de ter na família, meu pai era muito inovador, apesar de ser muito introspectivo, mas ele era um técnico e tudo que ele tinha de mais moderno, ele procurava, então a gente sempre teve aparelhos e coisas em casa que ninguém tinha porque ele ele ficava fazendo, ele era radioamador, ele fazia seus próprios rádios, não existia radinho, né, de pilha, não existia nada dessas coisas, então eu tive muito contato com tecnologia desde muito cedo, mas assim, eu acho que as pessoas passam muita dificuldade por não ter tido essa abertura, então realmente é um pouco tempo para muita adaptação, né, a criança hoje já nasce com chip, ela já nasce sabendo o que tem que fazer, então a gente vê assim que como a gente vai mudando e tendo a se ajustar, então de vez em quando eu levo um baile aí, nessa época de pandemia que tinha que ficar preso em casa, eu fui inventando, a gente foi inventando live curso, mini curso, grupo de adultos, grupo de crianças, grupo de pais, então nós fizemos vários eventos assim, mas na coragem de inovar, né, eu acho que é, eu acho que você tem que dar exemplo de mulher fazendo as coisas, a gente tá aí, né, estamos tudo em plantão, tá bom, Renata? Eu acho que você, você tá vindo, né, abrindo caminho com o teu conhecimento, aí que tá nos ajudando bastante, eu acho que é muito bom passar essa informação pras mães, eu já vi uma mãe dizendo, vou cuidar mais da minha filha, porque essa coisa é muito confortável que a menina fique tranquila em casa, que não faça muito, né, o menino quer sair, tudo bem, o pai vai arranjar o clube, a escolinha de futebol, geralmente no futebol, a primeira coisa, né, o esporte, pra ele ser bem masculino, e a menina, se ela tá lá quietinha lá no quarto lendo, a mãe diz, ai, que bom, minha filha, é tão calminha, é tão tranquila, né, então a mãe até gosta desse tipo de comportamento feminino, então a gente tem que saber que de vez em quando não é aquela criança que tá lá no quarto só lendo, pode estar assim muito desanimada ou tá depressiva, porque não tá tendo chance de fazer aquilo que ela gostaria, então é um bom alerta para as mães e para os pais. Muito obrigada, Renata, por me dar que fica assim, ah, pode, Ana, fala pra gente. Eu queria falar exatamente sobre isso, eu acho que todo trabalho que se faz com uma menina ou com um menino ou com o que for para ajudar, para incentivar, para melhorar, para, enfim, tem que passar pelas mães, gente, tem que passar pelas mães de verdade, porque quem cria pessoas machistas, por exemplo, são as mães, é a educação que faz uma criança ser machista ou ser racista ou ser homofóbica, ou sei lá o que for, então eu acho que nada disso vai ter realmente sucesso se não passar pelas mães. A mãe tem que compreender e apoiar o que tá acontecendo com o seu filho, com a sua filha, ou com o que for. Acho que eu tenho essa sensação de que isso é fundamental. Posso estar, assim, enganada, mas eu acho muito importante. A mãe tem que ser uma apoiadora de tudo isso. Com certeza, Ana. Por isso que é importante fazer os trabalhos, né, com as famílias. A gente é super defensor desses projetos que orientam as famílias, né? Ana, obrigada pela tua parte aí que gostei bastante de saber. Às vezes não se toca realmente o papel feminino não é só de mostrar o lado feminino. A mãe, às vezes, ela tem estereótipos mesmo e tem preconceitos e ela faz essa separação desde que o neném nasce, né? Desde que você compra o enxovalzinho da criança, você já começa a fazer a coisa meio que direcionada, né? Então, vamos diminuir a cor de rosa e vamos pôr mais amarelinho, verde e umas outras cores no meio da história, né? E vamos começar a deixar nossas filhas assim com mais liberdade. Renata, muito obrigada. Bom descanso. Adoramos estar com você. Vamos repetir essa dose, se Deus quiser, né? E você tem no Inodap também as portas abertas para tudo que você precisar. Qualquer projeto, qualquer estudo, qualquer coisa que você precisa, a gente vai estar sempre... Não, eu que agradeço, agradeço o convite, é muito bom, eu adoro estar falando sobre o tema da minha pesquisa e também me coloco à disposição na UNB, precisando de alguma coisa, estamos sempre de portas abertas para vocês também. Tá ótimo, então. E nós agradecemos aos participantes, todo mundo ficou conosco até esse tempo, agradecemos muito a presença e esperamos que a gente possa continuar compartilhando coisas boas. Boa noite para todos, boa noite. Um descanso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.